Música Eita rapaziada, brincadeira de palhaço, eu tenho muita intimidade, tô brincando pra vocês, já que me deram autoridade, já que me deram autoridade, vou mexer no meu caú. Mas olha só minha gente, meu brinquedo não fica cru, ó a borracha me dá de ser pra me entrar no bambu. Olha só, o Pai soberano deu oportunidade a mim, me deu dom da poesia, conversar é que não tem fim, a luz da sabedoria. Colocou no meu caminho, ó meu Senhor do Calvário, meu bom Jesus do Bonfim, lhe agradeço a todo instante por vós ter me feito assim. O meu poema é humilde, mas é feito com carinho, tento deixar satisfeito aqueles que gostam de mim e na presença de vocês. Aqui nos falam vetaria, e a verdade desse poeta não pode ser diferente, mas sim como em tudo que eu faço. Pensa ao Pai primeiramente, que abençoe a minha alma, que ilumine a minha mente, que o meu brinquedo é guiado mesmo. Por Jesus inipotente, pensa aqui nesse momento, aos prefeitos do Oriente, a Virgem Nossa Senhora e ao demais santo existente, que na presença de Deus e tem seda pela gente, para que derrame a graça para todos os assistentes, que no forte a Pai Divina, a esse povo presente. Mil mil de poesia, meus irmãos, é um presente que eu ganhei, por obedecer meu Pai, segue sempre a sua lei. Por isso agradeço a Deus, por tudo aquilo que eu sei. Gosto de falar de Cristo, pois aumento o meu conceito, pela permissão de Deus, meu brinquedo sem perfeito, eu não perco a confiança, dico sempre desse jeito, é de mostrar para vocês, estão muito satisfeitos, pois o povo de conselheiro, mora dentro do meu peito, se muda um lugar bom, borracha, é uma terra abençoada, aonde o povo dá valor, a folia do rezado, e sempre gosta de ouvir a prosa do mascarado. O povo no meu poema é o grande e o menos girado, fique sabendo, meu povo, Luciano, nós teremos resultado de nunca deixar morder a tradição do passado, que o Pai eterno abençoe a todo esse povoado, que cada um de vocês vai ver muito aplicado. aí fique sabendo, amado, teu voto de santo reis, quem tem fé receberá as bênçãos daqueles três, que adoraram os dois meninos, cada um por sua vez, e Deus deu inspiração, assim como sempre fez, para quem deixou minha traça, para alegrar todos vocês. eu vou seguindo adiante, não importa o seu melhor, pois não acho interessante, para mim estar junto do povo, e isso já é o bastante, com licença de vocês, que Jesus, meu comandante, que Maria, São José, que três barcos viajante, a santa estrela da guia, tão bonita e tão brilhante, o Doutaninho que tá pegando, tá chegando nesse tempo balançado. Brincadeira de palhaço, são minhas coisas favoritas, ou a borracha me dá licença, para me falar um pouco de profecia, mas valeu. E aí, pessoal, me dá licença, meu povo, para me invadir de repente, lua cheia, e uma nova, quarto minguante crescente, lá em casa tem uma aveia, uma aveia muito decente, mas quando faz o casamento, ela fica saliente, passo o cabelo no pente, passo o dente na escova, me vale, meu Deus do céu, hoje, gente, joga dinheiro pro palhaço, quem carma é o contente, o dente na escova. Oi, pessoal, para, para a bateria, foi eu que mandei parar, na casa tem um costume, só para quando mandar, meu amigo, me dá licença, se é de dois, eu vou pegar, no meu mão, quem tem, quem teve, na outra, quem teve, me dá, você me dê uma de cinco, me dá uma de três, para melhorar, mas olha só, meu amigo, escute o que eu vou falar, você me deu essa pratinha, agradeço, deu de já, mas me dá uma de cinco, para o negócio melhorar, padrão. e me dá licença, meu povo, para me falar, de repente, mas olha só, meu amigo, escute o que eu vou falar, você é meu camarada, gente boa e particular, será que essa nota de dois, na minha mão eu vou te pegar, mas olha só, meu amigo, você não vai me reparar, mas domingo aqui, aqui, aqui eu volto a brincar, mas ali no pouco eu brinco, brinco bem para desgraçar, mas quando eu pegar o dinheiro, na sua mão eu vou colocar, tá? oi pessoal, mandado culinho-culinho, na terra do povo lixo, quem trabalha quer ser pago, quem pode beber serviço, quem come seu aranha, não vê a face de Cristo, ou meu patrão me dá licença, vou pegar essa nota de dois, e para a mão do Patrício, mas olha só, meu amigo, escute o que eu vou falar, você está fumando a brincadeira, agradeço Deus já, você vai botar no Youtube, para todo mundo curtir lá, mas olha só, meu amigo, Deus quiser vai melhorar, mas com certeza, você vai ganhar dinheiro, mas licença vai me dar, tá? oi pessoal, na terra do Andaraí, foi terra de feiticeiro, foi morada de jargonço, de bandido e bandoleiro, onde já correu o riacho, de sangue no estabilheiro, o patrão me dá licença, vou pegar esse dinheiro, mas olha só, meu amigo, escute o que eu vou te falar, você está com a camisa listrada, gente boa para danar, esse aqui é o seu filho, amigo particular, o seu pai me deu um de dois, agradeço Deus já, mas me dá um adeus, para o negócio melhorar, oi pessoal, quando o céu está trovejando, mas não é para julguer, meu benzinho está doente, mas não é para morrer, me guardando o intenso, carinho assim, oi gente presta atenção, escute o que eu vou falar, você joga dinheiro para mim, agradeço Deus já, mas só falta dois minutos, borracha, para mim poder terminar, mas vou pegar um mucadinho, não pesar, todo mundo falou, pode engraçada, oi pessoal, mas olha só meu amigo, chega para cá meu irmão, dentro de folha de reis, não pode haver confusão, dá licença minha gente, já estou dentro do salão, eu cumprimento você, como vai você, tá bom? aqui nós somos a irmandade, todos nós somos irmãos, nós estamos agradecendo vocês, com toda satisfação, ô Batista meu amigo, chega aqui e aperta a mão, eu agradeço você, do fundo do coração, que esse ano você me deu oportunidade, para me botar no meu som, mas olha só meu amigo, escute o que eu vou falar, a borracha também eu agradeço, agradeço Deus já, mas olha só meu amigo, você não vai me reparar, será que você tem uma de 50, para se melhorar? meu povo, vai que saudade meu povo, mas que alegria imensa, me fala mesmo rimado, faz a prova na sequência, eu vou pegar essa de dois, que está aqui na sua mão, mas olha só minha gente, escute e presta atenção, depois você me dá um lado, que prata pesada eu vou, eu vou fazer chover na estrada, para não levantar poeira, eu vou acabar com a banho, com mulheres baladeiras, vou pôr pimenta na língua, para deixar de ser triqueira, vou fazer homem casado, esquecemos a salteira, casão ficou veterano, penura sua chuteira, ainda que para a mulher assanhada, que ainda é namoradeira, para acabar com a caloria, para acabar com a brincadeira, ô patrão, me dá licença, escute o que eu vou falar, eu vou pegar essa de dois, agradeço o teu de já, mas vou pegar mais uma de dois, uma de quatro, você acabou de me dar, mas olha só minha patroa, escute e presta atenção, piso no chão é buraco, piso no buraco é chão, pisei na casca da lima, sinto cheio do meu irmão, eu estou vendo que esse rapaz, ele aqui é seu patrão, será que ela me deu uma de quatro, se eu tenho uma de dez então, mais tarde, eu conheci um macumbeiro, foi de conta com ambré, ele pulava na macumba, não sei se tinha fé, conheço o boy pelo fifo, cavalo cabelo no pé, moleque me conta com a outra dígona, em tererê com a pereré, você fez a sua brincadeira, fez o gesto do pé, agora eu vou te amostrar, minha flor do mequeta, Não é o vento da língua. E a salva de povo aí é belíssima.